No mesmo dia que Sérgio Moro revogou a nomeação de Ilona Isabó do Instituto Igarapé, Jair Bolsonaro resolveu nomear na Secretaria-Geral da Presidência da República, ninguém menos que Floriano Peixoto, um general também do Instituto Igarapé. Mas enfim, qual a relação de Floriano com o Instituto? O que é o Instituto Igarapé? O que levou Ilona a ser exonerada? Qual a relação de Bolsonaro com tudo isso? Ele acertou? Ele errou? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes você já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e para ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br. E para acompanhar meu conteúdo, vai no meu canal, se inscreve lá, Rubinho Nunes MBL. Foi? Bom, antes de mais nada e para contextualizar vocês, que raios é o Instituto Igarapé? O que é o Instituto Igarapé? É um instituto que planta árvore, planta, sei lá, bananeira em algum lugar. Cuida do pântano, do meio ambiente? Não. O Instituto Igarapé é um instituto criado, na qual Ilona e Zabó é uma das principais peças, cujo único objetivo é analisar e criar políticas pacifistas. Mas o que são políticas pacifistas? São políticas desarmamentistas. É um instituto que realiza estudos, pesquisas, para tentar, de alguma forma, desarmar a população e dizer ali que armas matam pessoas, armas são ruins, armas são péssimas. Por isso, Ilona e Zabó e seu Instituto de Estudiosos ali, que elabora pesquisas, fica criando políticas para que o governo tenha substrato para manter o setor do desarmamento, para que a polícia militar, para que as forças do Estado criem políticas para que as pessoas não se armem, que as pessoas abdiquem no direito de defender a si mesma e a sua família. Essa é a essência do Instituto Igarapé. Formar questionamentos, formar opiniões e, principalmente, formar dados coletados de jeitos estranhos com grandes pesquisadores, ou que eles acham que são grandes pesquisadores, para criar números ali contra o armamento. Bom, aí você deve estar pensando, pô, esse instituto aí deve ser ligado ao PT, esse instituto é um instituto esquerdista, esse instituto progressista, enfim. Que caramba de instituto é esse? Bom, é o Instituto da Ilona e Zabó. Bom, Ilona e Zabó foi nomeada por Sérgio Moro no Conselho Nacional de Política e Segurança Prisional. Ou seja, um conselho diretamente ligado ao Ministério de Sérgio Moro para criar políticas de segurança prisional. É aquele conselho que vai criar mecanismos para manter os vagabundos presos dentro da cadeia. E aí você para e analisa, né? Pô, Jair Bolsonaro ficou conhecido por dizer que o que o Maranhão tinha de bom era o presídio de pedrinhas. Não, 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 não. É a única coisa boa do Maranhão, o presídio de pedrinhas. Não, não, é a única coisa boa do Maranhão, o presídio de pedrinhas. Acabou! Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Eles, desculpa, aqueles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa? Ele tem que se foder, acabou. E aí você pensa, pô, Bolsonaro tem uma política prisional um tanto quanto severa. Lugar de bandido é na cadeia, lugar de vagabundo é preso. É só não roubar, não estuprar, não matar que não vai parar lá lá. Essas são as palavras do presidente Jair Bolsonaro. E aí você vê uma pessoa, a Ilona, que era especialista da Globo News. Uma especialista que era constantemente chamada na Globo News para dar sua opinião ali, sempre imparcial, sempre libada e sempre a favor do criminoso, sempre a favor do vagabundo, sempre contrário a Jair Bolsonaro. Inclusive, nas redes sociais, Ilona ficou conhecida por fazer campanha contra Bolsonaro. Ilona era uma... Ele não ferrenha de carteirinha. Tem vários posts que vocês podem ver, como vocês podem ver aqui no vídeo. São posts da Ilona, são posts da Ilona dizendo que votar em Bolsonaro era retrocesso, o cara apoiava a ditadura, enfim. Imagens impactantes do sujeito pichando coisa ali, ensanguentada no muro. Vocês estão vendo tudo isso. Essa é a Ilona Izabó, uma das cabeças do Instituto Igarapé. Tá, então a Ilona foi retirada do governo. Ela foi retirada do governo, foi retirada do conselho do Sérgio Moro por conta da pressão popular, justamente por conta da sua atuação no Instituto Igarapé. Então, nós temos aqui formado o conceito de que o Instituto Igarapé não é algo adequado, não é algo que se enquadra com as políticas, com os ideais que levaram Jair Bolsonaro à presidência da República, ok? Ok, isso ficou muito pragmático, é consenso entre todos, senão a nomeação de Ilona não teria sido revogada por Sérgio Moro, como efetivamente foi, inclusive por ordem direta do Jair Bolsonaro. Feito todo esse consenso, a gente tem que chegar agora no Floriano Peixoto. E você deve estar pensando, pô, mas aonde entra o general Floriano Peixoto? Quem é general Floriano Peixoto? O que ele faz? Do que se alimenta? Enfim, o que tem alguma coisa a ver com a outra? Floriano Peixoto foi nomeado secretário-geral da presidência da República justamente no mesmo dia que Ilona teve revogada a sua nomeação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a secretaria-geral da presidência da República não se comunica em nada com Sérgio Moro, com a Ilona. Bom, a secretaria-geral da presidência da República é aquele cargo que era do Bebiano, que estava vago, que teve todo aquele carnaval, enfim, do Bebiano, que você já sabe muito bem, eu não vou tomar seu tempo aqui falando disso. Mas o fato é que Floriano foi colocado numa função com o status de ministro, é um ministro ali do Jair Bolsonaro. E Floriano é ligado justamente ao Instituto Igarapé da Ilona Izabó. Entendeu o paradoxo? No mesmo dia que foi exonerada a Ilona do Instituto Igarapé por conta da sua atuação desarmamentista, antagônica ao governo, é nomeado um general do mesmo instituto que realizava estudos por instituto e numa função de ministro como secretário-geral da presidência da República. E aí, quando a gente faz uma pesquisa simples, eu vou coçar meu nariz antes, constava Floriano como associado sênior do instituto nos anos de 2017. E constava, inclusive, até ontem no site os trabalhos de Floriano, a sua atuação, a sua função de associado sênior. E aí dizem que Floriano fazia pesquisa, ele com seu conhecimento militar, que dava cursos, enfim, que estava ali em universidades do exterior, ele tinha uma função muito importante no instituto. Mas a gente sabe muito bem qual é o condão e a linha de pensamento do instituto. O instituto desarmamentista. Isso é público e notório. Não fosse assim, Ilônia ainda estava no Conselho do Moro. Mas, necessariamente, após a nomeação de Floriano, a página dele simplesmente desapareceu da página do instituto, como vocês podem ver no canto aqui em cima. A página não está mais no ar. A página sumiu. Obviamente, veio o pessoal do instituto e até a assessoria do Floriano dizer que não. A função dele no instituto não era remunerada. Ele, como senior fellow, ele simplesmente dava conselhos pontuais, atuava em estudos, enfim, colaborava de forma acadêmica. Ok, vamos entender que isso seja verdade. Mas o fato é que ele tinha uma função de associado sênior lá dentro. E ele mesmo que contribuísse de forma acadêmica, ele contribuía para os estudos e para o que era feito pelo instituto Igarapé. Um instituto que claramente não serve para a linha político-ideológica do governo. Um instituto que tinha uma posição, tinha e tem uma posição, antagônica a Jair Bolsonaro, do qual Floriano Peixoto fazia, ou ainda faz, mesmo que indiretamente, parte. E aí eu vou ler para vocês aqui uma carta dos diretores, inclusive assinada por Floriano Peixoto, que abre o relatório lançado em julho do ano passado. Vamos lá, abre aspas aqui para a carta. A tensão geopolítica e o nacionalismo reacionário estiveram em ascensão em todo o mundo em 2017. A polarização e o populismo alcançaram níveis mais profundos na América Latina, inclusive no Brasil, diz a carta dos diretores. Bom, gente, vocês devem conhecer muito bem a política do Jair Bolsonaro, as ideias do Jair Bolsonaro, enfim, o que representa o governo Jair Bolsonaro. Essa carta assinada pelo Floriano não reflete em absolutamente nada as diretrizes do governo. Aí veio o Floriano, após sua nomeação, dizer que não, como ministro do Estado, está perfeitamente alinhado às ideias e os ideais de Bolsonaro. Assim eu gostaria que fosse. Mas as atitudes, as ações do Floriano não demonstram necessariamente isso. Pare e pense, eu sou advogado do MBL, eu sou advogado do movimento, você me conhece. Imagina o seguinte, se eu tivesse prestado serviço remunerado ou não, acadêmico ou não, para o Instituto Lula, fato meramente hipotético que me causa até uma certa repulsa. De alguma forma, você confiaria em mim como advogado do MBL? Você acha que eu exprimiria meu melhor trabalho para o MBL? E mais, você acha que seria coerente da minha parte e do próprio MBL ter um ex-advogado do Instituto Lula no movimento? Eu acho que a resposta óbvia é não. Pelo menos para mim, enquanto advogado, enquanto idealista e pessoa com valores, não concordo com essa proposta, com essa postura. Mas a nomeação de Floriano, assim como a de Ilona, é exatamente nesse sentido. São pessoas com pensamento antagônico, oposto ao Jair Bolsonaro. E elas não poderiam fazer parte do governo. E Ilona não poderia ter esse cargo de conselheira. Assim como Floriano Peixoto, deixa sérias dúvidas quanto à sua capacidade de alinhamento ideológico com o que representa Jair Bolsonaro. O povo brasileiro, em 2018, elegeu não apenas uma pessoa, mas um pensamento, uma ideia, um fato moral que representa Jair Bolsonaro. Foi isso que levou as pessoas às urnas. E, obviamente, esse voto foi dado, essa confiança foi dada para que pessoas com pensamento contrário não tivessem na presidência. Afinal de contas, se o brasileiro quisesse o pensamento contrário, teria votado no Haddad, no Ciro, no Boulos, em qualquer outra coisa de esquerda. Indiscutivelmente, Floriano tem muito esclarecimento a prestar. Ele precisa vir a público, prestar um esclarecimento em relação às suas funções do Instituto Igarapé, em relação à sua proximidade, como o Ilône Zabó. Afinal de contas, pau que bate em Chico, bate necessariamente em Francisco. E se o Floriano Peixoto não vier a público e esclarecer, pode levar mais problemas ao governo Jair Bolsonaro, que já enfrenta uma série de problemas por conta de voltar atrás com nomeação, por conta de Laranjal, por conta dos filhos. E se esse tipo de coisa, esse tipo de problema, for gerado dia após dia, vai gerar estabilidade no governo. É justamente isso que Jair Bolsonaro não precisa. E principalmente, é isso que Jair Bolsonaro tem que pensar antes de nomear alguém. Ele tem que conhecer o histórico. Ele tem a equipe de inteligência dele, que deve ser de uma altíssima capacidade, que pode ir a fundo e ver quem são essas pessoas. Jair Bolsonaro não tem acordões, não tem acordos de cargos, loteamento de ministérios, como tinha o PT, como tinha o Michel Temer, para ter que aguentar pessoas que tenham um ideal diferente do dele no governo, no ministério. Ele pode colocar ali as pessoas técnicas, capacitadas, que exprimam aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa. Basta que ele estude um pouquinho as pessoas e faça efetivamente isso. Aguardo sinceramente o posicionamento de Floriano. acabou. Olá. Al These labels. Ficou razoável.